pastor blog moto blog pregando evangelho sobre duas rodas conhães minas gerais dê uma palavra de deus para você salmo 121 versículo 1 eleva os meus olhos para os montes de onde me virão meu socorro é isso aí tá piscando tá gravando tá piscando tá gravando os meus pastor blog moto blog pregando evangelho sobre duas rodas aproveitando também mostrando os acessórios que eu coloquei na moto coloquei um slider coloquei esse slider de balança ok tá ali o slider de balança tá aqui slider tá ok e coloquei esse protetor de radiador o que que eu quero falar desse protetor de radiador eu achei no mercado livre de 50 60 reais queridos talvez você tem uma abs eu quero dizer que você pode comprar aqui mas você vai passar raiva porque não serve por causa do abs então eu descobri um cara ele fabrica o slider e fabrica peso de balança e outros acessórios da moto e ele fabrica justamente o que não serve que você pode até comprar no mercado livre você vai passar raiva por causa da mangueirinha do abs o dele é tão perfeito que quando ele fez a moto dele a moto dele tem abs o que que acontece então então claro que quando ele fez ele fez perfeito para caber em qualquer moto que tem abs tá bom então tá aí maravilhoso não deixe isso de faltar essa moto em slider aqui olha pequenininha aqui na balança maravilhoso mostrar do seu lado tá ok ele fabrica isso tudo e o bom preço ótimo de vídeo no cartão parcela e a benção de deus e o radiador então a proteção se você comprasse para passar raiva compra direto dele passou só tá ganhando alguma coisa dele não nem conheço ele conheci através de um canal só que o cara é tão legal querido que ainda ele me abençoou aí né me dando um me dando um presente tinha e qual que foi pastor ele me abençoou aqui ó mostra do outro lado tampinha da câmera tá vendo ali muito bonitinha tirou de plástico e colocou aquela de de alumínio então ele me deu eu falo passou a te dar você tá comprando aí e querido um preço super barato e o bom se a moto cair querido ela não vai estragar tô mostrando agora e o radiador pastor querido talvez você não saiba essa moto se você for lá vai ela com jato com a proteção do radiador vai amassar algumas colmeias agora sem a proteção do radiador querido as colmeias vão todas amassarem não só mt03 mt07 mt09 qualquer moto que tem radiador se o jato for forte na colmeia do radiador vai amassar e esse protetor é muito bom porque impede perdas na viagem de alguns insetos grandes então vale a pena é isso aí depois vou montar dentro desse vídeo mesmo montar o mecânico colocando para mim está lá para mim que deus te abençoe em nome de jesus passa o blog motovlog pregando evangelho sobre duas rodas goiães minas gerais é só escrever que eu retribuirei amém deixe seu comentário lá em que nem amarra tô o renato aqui o renato é um canal lá que ele muito bom de motocross vai achar um canal lá na renato canelão renato canelão você vai entra lá e se inscreve também curta e eu tenho certeza que retribui aí a sua inscrição sempre viu aproveita lá renato canelão tá lá no youtube para que a galera top igual do motocross ou você que admira o motocicleta pilota demais o homem viu meu homem do grau tá colocando aqui pra mim o slider lá do daniel slider lá de belo horizonte vai colocar aqui também tá montando aqui colocar o radiador aqui também Dê bom Dê bom Dê bom Dê bom E aí Dê bom Vamos lá. Esse slider ele pega aqui ó, tomei rouca viu galera, ele pega aqui, pega 3 pontos na moto, MT-03, ele tacou esse slider, ficou top demais, MT-03. Tá aqui o slider de balança, vamos lá. Tendo acabamento final do slider. Esse é o Renato Canelão, é só escrever no canal dele e retribui. Muito bom o canal dele viu. Só seguir lá, escreve, pede a sua retribuição lá que retribui. Agora trocando o radiador, colocando na realidade o protetor de radiador né, proteger essa colmeia aí porque nós estamos falando aqui, até se você lavar, talvez você não saiba como eu disse, com alta pressão vai amassar só colmeia viu. Aí você fica ligado aí. Como eu disse, tô? É muito bom. Mesma coisa Você quer um protetor Da MT-03 Você está procurando no mercado livre Está vendo que está dando muita diferença Você que tem ABS Vou colocar na descrição do vídeo Esse aqui Com ABS ele entra e encaixa direitinho para a força O Daniel Slider Lá de Belo Horizonte Vou deixar na descrição O zap dele E também vou deixar na descrição o canal do Renato Canelão Você escreve lá E dá aquela força para o canal dele Perfeito Protetor bonito MT-03 Está ali Muito top Também ele fabrica Olha para você ver Coisa maravilhosa Tem com 3 Um lugar de suporte E tem aqui na frente também Se você quiser com um só E balança de slider Slider de balança Consertando E se você quiser Tem outros acessórios também Ok? Mostrando o slider Muito top De balança Muito top É muito top Pastor vlog Matou vlog Agora de MT-03 Protetor de radiador Aqui Você que tem ABS Você precisa comprar esse protetor radiador Que top Encaixa direitinho E põe na descrição Vou deixar aí O canal do cara E o zap também O canal do Canelão Que o mecânico instalou para mim E o zap do cara que fabrica Eu vou protar ela Estou tirando as fotos dela Antes da protagem Valeu Obrigado